Fala galera e aí, tudo bem? Viver experiências, muitas experiências, vocês sabem que é uma coisa que eu adoro Pois é, então hoje eu resolvi partilhar com vocês sentimentos, emoções e tudo que eu vivi em todos os mergulhos que eu fiz até hoje e claro, sempre separando aquelas dicas especiais e da hora pra você que nunca fez um mergulho ou pra você que também quer relembrar e viver com a gente mais essas aventuras Eu não sei se eu já contei aqui ou já contei pra vocês, mas eu já devo ter falado em algum vídeo Eu não sei nadar, sim, eu não sei nadar, na dica de nada E como é que você mergulha, Fernanda? Mergulhando, é uma aventura super divertida Pois é, essa história toda começou, essa história de mergulho toda começou quando a gente foi pra Caldas Novas, em Goiás, no Hot Park Sabe aquele parque com águas termais que eu falei pra vocês num outro vídeo de viagens? Se você não assistiu, corra lá, você não sabe o que tá perdendo Então, lá dentro do parque tem o Rio Quente que passa por lá, por toda a estrutura da atração Nesse rio a gente pode fazer um mergulho acompanhado de cilindro Sim, e eu fui, foi minha primeira experiência de mergulho Eu tava com muito medo, muito medo E aí vai a primeira dica Se você é como eu, que não sabe nadar, que fica desesperado quando vai pra água ou alguma coisa assim Mas que morre de vontade de fazer uma coisa assim A única coisa que eu posso sugerir pra você é Relaxe Pois a pessoa aqui saiu com o maxilar todo doendo de tanto morder o respirador Fazendo muita força Então se você é marinha de primeira viagem Relaxe E deixa a água te levar e curte tudo aquilo que tá acontecendo Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil Mas com certeza você vai sair de lá com um gostinho de quero mais como eu sei Depois disso a gente foi pro arquipélago Fernando de Noronha Ai que lugar espetacular Eu sempre falo que é um dos lugares mais incríveis que eu já vi Um dos lugares mais lindos que eu já fui E lá resolvemos então fazer o batismo Eu não podia ter escolhido o lugar melhor pra fazer um batismo de mergulho Fazer o batismo, o que que é esse batismo? É você vai mergulhar acompanhando de uma pessoa que vai te guiar por isso Mais ou menos o que a gente fez em Caldas Novas Só que aqui é em mar aberto Lá eu perdi todo o medo da água E sabe aquela sensação de estar voando dentro da água? É isso que você sente É uma coisa tão incrível Que eu saí de lá muito feliz e perdi todo o medo da água Porque eu relaxei E tem tanta vida marinha que é tão bonito Que tu acaba esquecendo qualquer medo que tu tenha tido alguma vez na vida Pelo menos comigo foi assim E aí E aí E aí E aí E aí Com essa etapa vencida Saímos de lá Decididos a fazer um curso de mergulho Fernanda, você não sabe nadar? Sim! Mas enfrentarei meu medo e farei o curso de mergulho Foi o que eu disse E fui Fui fazer o curso de mergulho E nós fizemos o curso em Bombinhas, Santa Catarina E assim Eu passei alguns perrengues Alguns apurões Algumas fobias Mas no final deu tudo certo E enfim Saí com a minha carteirinha de mergulhadora E foi muito, muito divertido Depois disso A gente fez alguns mergulhos O primeiro deles foi em Arraial do Cabo No Rio de Janeiro Gente, se você não conhece Arraial do Cabo A gente tem um manual de viagens aqui no canal também Muito bacana Cheio de dicas Com tudo que você encontra por lá Esse lugar foi um dos lugares que eu achei mais incrível Porque a vida marinha é muito, muito abastada por lá A gente viu tartaruga Uma tartaruga passou embaixo de mim Essa é uma das vantagens de você enfrentar o seu medo e seguir em frente Porque por exemplo Eu tinha muito medo de água Hoje eu mergulho, mergulho de boa E se eu não tivesse enfrentado isso Talvez hoje eu não teria essa oportunidade de estar vivendo isso e vivenciando isso Então Arraial do Cabo é um dos lugares mais incríveis que eu já mergulhei Por causa da vida marinha Outra coisa muito legal é a visibilidade embaixo d'água Você consegue ver longe e muita coisa Depois disso é muito importante você sempre tomar cuidado Para não ser aquele mergulhador que sabe tudo Ao infinito e além Por que? Porque você ainda está aprendendo muita coisa Você está sempre aprendendo Então sempre vá devagar Tome muito cuidado Até depois de você ter feito a carteirinha Você está credenciado Apto a mergulhar Vai com calma Vai com calma sempre Agora dá só uma olhadinha como é que foi esse mergulho E o que a gente pôde ver lá em Arraial do Cabo Outros dois mergulhos incríveis que a gente fez Foi em San Andrés na Colômbia O Al, confesso para vocês que me deu um medinho Bem que eu quase voltei atrás e falei que não ia fazer Por que? Lá a gente passou por dentro de cavernas Eu confesso que eu fiquei meio agoniada Mas mais uma vez enfrentei o meu medo e segui adiante E não tem explicação para o que a gente vê embaixo d'água Se você tem aquela mínima vontade de fazer um mergulho ou qualquer coisa Eu digo, eu digo, vá Vai, faça, porque cada pedacinho de coisas que você vê lá mergulhando Você vai guardar para sempre na sua memória Agora então dá só uma olhadinha em todas as coisas maravilhosas que a gente viu É só um drops, hein Se você quiser ver mais, tem um vídeo completo aqui no canal É só uma olhadinha em todas as coisas maravilhosas que a gente vê lá É só uma olhadinha em todas as coisas maravilhosas que a gente vê lá É só uma olhadinha em todas as coisas maravilhosas que a gente vê lá Outra experiência que a gente fez foi na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul Mas lá foi super mais tranquilo Por quê? Porque a gente fez só uma flutuação Como que é a flutuação? Você vai por cima da água, só usa o snorkel e a máscara É muito legal Você vai mergulhando, parece que você está dentro de um aquário Porque a água é super cristalina E você fica tranquilinho Para relaxar, só de falar, me dá uma paz Só de falar, me dá uma tranquilidade Acompanha só o que a gente viveu Pois é, mas tudo é muito bonito Tudo é muito legal Mergulhar é maravilhoso Mas aí você me pergunta Fernanda, mas quanto custa tudo isso? Você tem todo esse equipamento? E eu lhe respondo Não? Isso mesmo Uma dica super importante Você quer, você quer fazer mergulho? Beleza, decidiu o que é fazer mergulho Primeiro faça o batismo Que é aquilo que a gente fez em Fernanda de Noronha Faça o batismo, de boa, tranquilo Vê se realmente você vai se sentir tranquilo Porque tem o negócio do ouvido Que tem pessoas que às vezes Ele faz pressão Então você precisa tudo Prezar atenção no seu guia Outra coisa A gente sempre que vai mergulhar Contrata uma operadora de mergulho Por quê? Porque a gente vai ser guiado E também eles te disponibilizam Todo o equipamento Qual que é a importância do ser guiado? É que você não conhece Muitas vezes você não conhece Onde vai mergulhar Então é super importante E nada melhor do que ter alguém Que conheça a área E vai te levar num passeio seguro Porque numa prática dessa É muito, muito importante a segurança E a gente preza sempre por isso Em todos os lugares que a gente vai Em todas as aventuras A segurança é sempre em primeiro lugar Porque vai fazer com que o seu passeio Saia certinho, super de boa E que as lembranças e as fotos E tudo mais Fique pra sempre Então é isso, pessoal Agora, se você tem algo na vida Que você quer muito fazer Muito fazer mesmo Mas tem medo Cara, se joga Se joga e vai fazer A vida é muito curta Pra gente ficar parado esperando Esperando ter dinheiro Esperando ser a hora certa Esperando ter oportunidades Então, se joga Vá fazer realmente aquilo Se você tem medo Vai lá e enfrenta Porque o gostinho no final É muito bom Eu espero que com esse vídeo E com as nossas experiências Você possa aí tirar Aquele plano lá Lá, sabe? Aquele que você guarda Guarda, guarda, guarda E nunca faz e vai fazer Ou se você não tinha parado Pra pensar em alguma coisa assim Que a gente possa ter te incentivado A você fazer isso Um beijo E até a próxima E até a próxima